Vivo juntando os pedaços Eu me perdi nessa paixão É um caminho sem rumo, sem volta Um labirinto e eu não acho a porta Quando me quer vem me possuir Fala de amor pra me seduzir Depois me usa, abusa Deixa comigo a tristeza levar meu desejo Deixa comigo um adeus sem nenhum beijo Me deixa aqui tão só Juntando pedaços de mim Me deixa aqui tão só Juntando pedaços de mim É um caminho sem rumo, sem volta Um labirinto e eu não acho a porta Quando me quer vem me possuir Fala de amor pra me seduzir Depois me usa, abusa Deixa comigo a tristeza levar meu desejo Deixa comigo um adeus sem nenhum beijo Me deixa aqui tão só Juntando pedaços de mim Me deixa aqui tão só Juntando pedaços de mim E aí Tempo de mim E aí E aí E aí Obrigado.